Salve, salve galera, beleza? Feliz Natal pra todo mundo, tá? Muita felicidade pra vocês aí. E pessoal, vamos lá, né? Desculpa a demora aí pra postar vídeo, é porque eu tive uns problemas aqui no PC, tá? E atrapalhou aí na produção dos mods, né? Aí ontem eu consegui tá arrumando aí. Mas eu não sei se vai ficar muito tempo, né? PC assim. Mas mês que vem aí, né? A gente vai dar um upgrade aí no PC. Então vamos ver o que vai fazer pra fazer mais mods aí pra vocês, tá certo? Mas o problema foi simples, tá? Foi um probleminha simples, mas... Tô ainda com um pouco de receio, sabe? Tô com um pouquinho de receio. Mas eu espero que dê tudo certo, que aguente até o dia que eu conseguir fazer o upgrade aí no PC, beleza? Aí eu vou trazer os vídeos aí falando aí o que é que vai vir e tal. Só novidade da hora aí pra vocês, beleza? Então, gente. Assiste o vídeo todo, porque eu vou ensinar a vocês como vocês vão instalar o mod. E esse especial aí de Natal, né? Um mod especial de Natal pra vocês. Ele tá bem da horinha, tá? Tá bem legalzinho. Não tá aquelas coisas todas do primeiro, tá? Mas eu dou uma melhoradinha nele, tá? Então, essa é a versão V2, tá? É o Mega Mod. É a versão V2. Vai ter a V3. A V3 mês que vem aí. Aí já tá começando. A V3, galera, vai ter bastante coisa. Essa V2 não vai ter muito igual na V1, tá? Mas tá bem legalzinho. Tem algumas coisas da hora, tá? Vou salientar uma coisa aqui pra vocês. Não tem como você jogar com as duas versões juntas, tá? Com a V1 e a V2. Você só pode jogar com uma de cada, tá? E muita gente perguntava, né? Como é que instalava só o Diretão e não as carrocerias? Galera, não tem como. Você é obrigado a instalar tudo, tá? Porque se você instalar um, o mod não funciona, tá certo? Porque o mod, esse mod substitui um arquivo. O Mega Mod é um arquivo, porém, é dividido em vários. Porém, os vários dependem do arquivo principal, tá certo? Vou explicar aqui pra vocês como é que é, tá certo? Uma 15 arquive. TRD ou BB. Aqui, tem um Mega Mod. Esse arquivo aqui, galera, é B. É B5. É o arquivo principal do mod, tá? Ele é o arquivo principal. Se você quer instalar, por exemplo, só o tanque de plástico, não tem como. Você tem que instalar tudo, tá certo? Tem aqui um Alcoa. Eu não sei se essa Alcoa aqui tá funcionando, eu não lembro, tá? Tem várias coisas aqui que eu coloquei e não tá funcionando mais, tá? Tipo, esses tanques aqui, eu removi porque bugou no jogo. Tanque de plástico tá funcionando. Várias coisas aqui que tá funcionando, que eu não lembro, tá? Eu não lembro. Beleza? Mas tem a skin de carroceria, tá certo? Tem skin de carroceria. Vamos extrair aqui o mod pra eu ensinar pra vocês, tá certo? Mas, antes de eu extrair, quero dizer uma coisa pra vocês. Assiste o vídeo todo aí porque eu vou mostrar tudinho como é que vocês vão jogar lá, tá certo? Vamos extrair aqui o mod. A senha do mod, galera, é Mega Mod. Mega Mod. Canal. Muita gente não assiste o vídeo todo e quer saber a senha. Aí fica impossível, né? Aí ok e extrai. Sem erro nenhum, tá vendo? Descompactado com sucesso. A gente clica, abri aqui a pasta. Aqui você já vê a base de skin da carroceria, tá? Eu fiz um outro mod de carroceria. Tá certo? Dessa vez é só carroceria, eu acho que substitui. Acho que só tá substituindo a sua carroceria mesmo. Aí eu fiz esse outro mod aqui de carroceria. Aí tem aqui a versão que eu fiz pintada. E a versão originalzinha, tá? Aí, aqui vocês vêm aqui nesses três pontinhos. Multisseleção. Selecionar todos. Vamos copiar. Vão em... Volta. Vão aqui, ó, nesse arquivo aqui, ó. Vocês vão procurar. Na UBB dele, né? Como muita gente sabe. Assets. Bin. E data. E cola o mod. Instalou. Instalou o mod. Vamos pro TRD. De cara, sim. Tem um tutorial no canal ensinando como instalar mod no TRD. Quando é a versão somente APK, tá certo? Tem um tutorial aí que ensina certinho. Sem erro nenhum, tá? Vamos esperar que o jogo carregar. Nesse mod, mega mod, galera, ia ter um mod que ele ia trocar os pneus do jogo, tá? Ia colocar uns pneus mais detalhados. Só que aí, eu tive que tirar. Pelo simples motivo que pesou demais, galera. Pesou demais. Era um pneu com muito detalhe. Aí, pesou demais aí no jogo. Pronto. Carregou. Aqui o bob, né? Tá aí, ó. Aí, assim. Aqui. Tá o bob. Tá praticamente original, né? Deixa eu ver essas rodas aqui de trás. Essas rodas aqui de trás. Aqui é mod. Tá? É mod. Deixa eu ver agora. A oficina de veículo. Vamos aqui, ó. Roda da frente. Tem aí, ó. Aí, galera, vai aparecer as capas de porca bugado. O que vocês vão fazer? Vocês vão remover elas, tá? Só remover, já era. Capinha de porca aí, ó. Removida. Aí, copia. Aqui é um alcoa, se eu não me engano. E cola aqui. Aqui atrás também tem. Tem essa e essa, tá? Aqui é o original do jogo. Hum, deixa eu ver. Tem um tanque. Tanquezão de plástico. Essa skin aqui foi o que fez, galera. A interseória vai fazer uma skin suja. Aí, tem um tanque aqui. O tanque de plástico, ele é pintável. Então, você vai ter que pintar de preto. Tá? Preto ou cinza. Tá certo? Aí, fica desse jeitão aí pra vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui é que eu não lembro. É que não teve muita coisa nessa versão, tá? Nessa versão aqui não teve muita coisa. Foi coisa bem básica mesmo. Escapamento eu não coloquei nessa versão, tá? Então, nessa versão não tem diretão. Olha aí, ó. Ah! Outra coisa que veio. Textura de pneu, tá? Muita gente tava pedindo essa aí. Eu postei agora pra vocês. Já vai junto. Coloca aqui no modo fotografia, ó. Olha aí, ó. Show demais, né? Vou até tirar uma print aqui. Bem da hora. Vamos lá. TRD. Alphales PNG. Aí, tem um tanquezão aqui de plástico aqui, né? Show demais. Vamos agora. Vou mostrar pra vocês aqui o outro mod. Que eu adicionei. Vou pegar o Bob de novo. Pensa o caminhãozinho que eu curto. Esse é o Bob. Selecionar. Vamos agora pra... Pra oficina de veículo. Tá bugadinho aqui. A gente cola, né? Cola aqui também. Cola nesse. Coloca aí em todos logo. Não tem nada, não. Bem louco. Vocês viram que o Bob tá bem arqueado, hein? Vou levantar um pouco essa suspensão. Tá alta demais. Agora a carroceria, né? Essa carroceria dele, galera. Agora é assim, ó. Olha aí, ó. Tá bem louca essa carroceria aí que eu fiz. E essa daqui, galera. Tem a corrente. E tem o opcional aqui, ó. Cadê? O opcional da grade. Aí, ó. Fechado ou aberto. Fechado ou aberto. Beleza? Bem da hora. Eu vou pintar. Pintar. Pintar de verde. Aí, ó. Fica estilo aquela original do jogo. Porém, é... Bem detalhada, né? Bem mais detalhada. Aqui, verdezinho também. Aí, o tanque aqui. Eu vou jogar um tanque de plástico, galera. Um tanque de plástico aí. Olha aí, ó. Ficou massinha, hein? Ficou massinha. Deixa eu ver se tem mais algum mod. Eu não lembro se tiver, hein? Aqui ficou bugado, tá? Mas tem nada, não. Mas ficou da hora, hein? Ficou da hora, não? Bem louco. Oito horas da manhã no jogo. Cê tá doido. Olha aí, agora diz se esse mod não tá bacana, esse mega mod aí. Tá bem chique. Vamos aqui, fotografia. Tem outro mod ainda pra eu mostrar pra vocês. Lindo demais, né, galera? Bob. Doidinho. Show. Como sempre. Vou desculpando aí a demora aí, tá? Deixa eu procurar uma carga aqui pra mostrar. Contratos. Encontrar frete. Batata. Eu vou mostrar só uma carga, tá? No caso, só tem duas cargas, galera. Não tem como você... Querer jogar com mais cargas. Porque o jogo só disponibiliza pra você modificar duas cargas, tá? E também só tem duas cargas de truque no jogo. Então, por enquanto... De truque carroceria. Então, por enquanto aí... Vocês só vão poder jogar com... Simplesmente duas cargas aí. Beleza? Eu queria, galera, trazer várias cargas aí, né? Mas... Não, vai ter como. Vou aqui pela estrada de chão mesmo. É bem da hora, galera. Algo que eu tô curtindo nesse TRD. Algo que eu tô curtindo nesse TRD aqui. Aí, assim, galera. Eu quero lançar aí o mod de textura pro jogo, tá? Modzão de textura. Porém, o esquema de edição de textura... Por algum motivo, depois que eu formatei o PC... Eu tive que formatei o PC, galera. Formatei o PC e tal. Eu tava com o Windows 8. Eu tive que instalar o Windows 10. E tô me adaptando. E... O sistema de mudar de textura deu alguma coisa. Que não quer modificar do jeito que eu tava modificando antes. Agora tem que criar... Outro arquivo e tal. Tá um negócio mais complexo. Mas... Eu consegui entender como é que funciona. Porém, assim... É... Eu quero trazer o mod de textura aí pro jogo. Tô vendo aí como é que eu vou trazer. Pra modificar algumas coisas aí no jogo de textura, tá? Mas não criei muita expectativa ainda. Pronto. Carregamos aí o... O Bob, ó. Carrada de batata. Cê tá doido, galera. Olha aí que top, hein? Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Cê é louco. Chama. Chama que essa daqui tá... Tá top, hein? Eu vou pro Ceasa. Pro Ceasa. Eu vou... Solamente a galera do Ceasa. Mas é isso aí, galera. Esse é o Mega Mod aí, ó. Nos próximos eu trago outras cargas e tal. Felizmente, como eu disse pra vocês aí. Não tem como eu trazer várias cargas, tá? Só dá pra trazer as que dá. Show demais. Beleza? E é isso aí. Valeu. Falou. E... É nóis, galera. Cês são tops, tá? Agradeço a cada dia que... Eu tenho vocês aí no canal. Beleza? É nóis. E... Valeu.